Rogério, se apresentando já há algum tempo aí, já treinando com a equipe da ACP, objetivo do Rogério aqui na ACP. Rogério, seja bem-vindo. Obrigado. O meu objetivo, realmente, é conquistar o acesso junto com a equipe, trabalhar forte, conquistar a titularidade e poder fazer um excelente trabalho. Rogério, já tem uma experiência boa, né, Rogério? Sim, 26 anos, tenho uma bagagem muito, mas a gente tem trabalhado forte, a gente já tem um acesso com o Londrina, em 2011, e espero que isso nos ajude. A gente conhece muito você do Londrina, mas você já passou por onde, além do Londrina? Irati, Rio Branco de Paranaguá, União Bandeirante, Criciúma, Atlético Goianiense, Paraná, tive uma Guaratinguetá agora recente, na Adora de São Paulo, e agora o nosso ACP. Diz aí qual é o forte do Rogério? Boa parada, né, o cabeceio, a marcação forte, pegaram o jogo de força, né, e espero fazer um excelente trabalho aqui. E de vez em quando vai lá se aventurar no ataque também? Sim, né, é importante fazer um golzinho para poder ajudar o grupo, a equipe, é importante. Que análise você faz do grupo que está aí, Rogério? Grupo bom, né, tem uns meninos que alguns já conheci, o Davi, que já trabalhei junto com ele, é outro de jogar contra, né, mas é um grupo bom, eu acredito que nós vamos conquistar o nosso objetivo. Conhecer os companheiros, conhecer o futebol paranaense, como você conhece, ajuda bastante. Sim, é importante também que a segunda divisão é muito disputada, né, e acredito que com o nosso grupo nós vamos conquistar o nosso objetivo. Tá certo, boa sorte, seja bem-vindo aqui, Rogério. Valeu, obrigado. Obrigado.